Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, essa quarta-feira exatamente, mano, quarta-feira, se liga, chegou uns caras aí, falaram que é da mafia, deixa aquele like no início do vídeo, se inscreve no canal, vamos bater 300 mil seguidores, falta pouquinho, faltam uns 12 mil pessoas, 11 mil, por aí, mano, convido o pessoal aí, demorou, vamos bater até o final do ano, 300 mil pessoas, deixa de ser dedo cansado, deixa o like aí também, lixo, vambora ali, cabaçada, olha só, chegou uns caras ali, a gente tem que conversar com eles, pessoal da mafia, chegou com uns carrão e a gente tá com o CG, depois tem que ir lá pegar, ixi, mano, olha como é que vem os caras, vamos dar uma olhada aqui, o que tá acontecendo, boa tarde, boa tarde, e aí, mandioquinha, beleza? Demorou, mano, tranquilo? Bom, tranquilo, mandei uma mensagem pra vocês, acho que você não deve ter visto, deixa eu ver, sim, 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 agora que eu vou ver aqui, mano, não sei, ó, esses caras aqui são meus parceiros, tenho um negócio com eles também, esse aqui é a mafia russa, Ah, sim, trouxe eles aqui pra gente fazer um negócio, nós três aqui, pode crer, pode crer, mano, vamos aí, vamos rolar, tem um associado meu chegando com uma peça aqui, que eu vou trazer pra vocês, dar uma olhada, para ver se vocês gostam do material também, demorou, demorou, mas até lá, os caras podem apresentar o material deles aí, de boa, de boa, deixa eu ver aí como é que as paradas que vocês têm aí, Fala, doutor, beleza? Beleza. Meu nome é Al Capone, tá bom? Mais conhecida. Prazer aí, mandioquinha. Beleza, tudo bem, mandioquinha? Então, é, a gente trabalha com diversos armamentos aí na cidade, né, a gente tá trabalhando com armamento pesado, que é a AK-47, né, também a gente tá trabalhando com armamento um pouquinho mais leve, que no caso seria a Mini-Use aí, né, mais conhecida como uma pequena metralhadora. Essa aí tem o importante. E essa daí é legal, essa daí é forte, é potente, essa daí, cara, olha, eu ia falar pra você, e a gente tem também a famosa Thompson, sabe aquela da guerra de 1900 e bolinha? Tô ligado, tô ligado. Ah, essa daí é forte, hein, essa é boa. E a gente vai ter as pistolas também, né, a gente vai ter a pistolinha comum, seria uma Glock, né, e também vamos ter a pistolinha de, mais de combate. Tranquilo, essa aí tá com ele. O rapaz aqui da caixa? Isso, isso, isso. Tá na caixinha aí pra não... Isso, passa por ele. Cara, ali, cara, do nada tirou a caixa da bunda, né? Deixa eu ver aí. Deixa eu dar uma testada aqui. Vai ficar de boa que tá descarregado. Rapaz, essa daqui é bonita, hein? É da boa, né? Essa daqui, rapaz? Essa daí é da boa. Essa daí, ela é uma 5-7, né, mais utilizada aí, ela é muito forte. Isso, cara. Tem uma precisão de até 80 metros, né, com disparo longo. Que isso, mano, essa bicha é bonita, hein? Se eu tiver naquela parede lá, você vai me acertar sem nenhuma dificuldade. Entendi. Ela utiliza uma bala de 5.7 diâmetros com 28 milímetros. Eita, e essa aqui tá custando quanto na sua mão? Então, cara, a gente tá só esperando a tabelinha chegar da prefeitura, mas vai estar custando em torno de 90 mil reais aí, né? Entendi. A gente vai deixar daí de fabricação apenas pra estar apresentando pra vocês aí. Depois tá trazendo as novas aí também que vai ter, e quem sabe a gente não pode fechar essa parceria aí. Entendi, entendi. Deixa eu te passar de volta aqui. Aquela primeira vez lá não deu pra trazer, mas aí tá. Deixa eu dar uma olhada. Essa aí é a amostra grátis pra vocês aí. Ah, sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que ela é. Ele é feito pra ficar um pouco mais justo no corpo pra não aparecer quando vocês estão de camisa. Ah, sim. Entendi, entendi. Tá tranquilo. Então é o seguinte, vocês não tem tabela ainda, né? Então não tem como encomendar nada. Só mais futuramente, né? Isso, positivo, positivo. Tranquilo. Então eu vou fazer o seguinte, você consegue passar um número pra contato? Consigo, consigo. Pode estar pegando o meu aí, tá? Deixa eu pegar aqui. Só botar aí mandioquinha aí que você vai saber que ela é aqui do morro aqui. Beleza, beleza. Eu posso deixar que eu vou salvar aqui. Tranquilo? Aí assim que tiver aí o tabelinho, você dá o toque e a gente vai ver aí se já encomenda também alguma coisa. De boa, depois você traz aí pra gente dar uma olhadinha, tá? Tranquilo. Positivo. Valeu, valeu, irmão. Um trabalho pra vocês aí. Valeu, valeu, valeu. Precisa só dar um toque. Valeu, valeu. É, nós. Valeu pelo colete, seu trouxa do caralho. Ganhou um coletinho, irmão. Tem que levantar uma grana, hein? É, irmão. Então por isso que eu tô falando, mano. Tem que vender as paradas aí, velho. Os caras talvez venham aí pra comprar, mano. Vamos ver, vamos ver. O que que é? Acabou de passar quatro policiais, Silvio. Sério? Aonde? Aqui. Aonde? Onde que eles estão? Aí. Cadê? 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 Quer ver o surf? Bora lá, bora lá. Cadê ele? Nossa, passaram quatro caras aqui agora, mano. Tá louco. Só que eu não tava aqui, velho. Os caras estavam aqui dentro investigando, provavelmente. Eles passaram de carnivete? É, pô. Mas como que você sabia quem era o policial? Então, vou te contar. Pera aí. Você quer isso aqui? Isso aqui é lixo, velho. Caraca, mano. O que que esses caras tão fazendo, velho? Aqui tem... Acho que os outros corpos já foi tudo absorvido pela terra, tá ligado? Entendi, entendi, entendi. Aí eu vou contar pra você o que aconteceu, ó. Pra falar. O Russo saiu na pista aí, tá ligado? Com o Negão, que é amigo dele. Tava ali assim, pitando, tentando conhecer, tirar alguma informação. Aí ele viu na frente da defesa civil um Corsa preto. Preto fosco. Sim. E tinha saído uns caras de lá de dentro, entendeu? Entraram como policial e saíram. Entraram naquele carro. Fomos no procedimento padrão, atendendo eles como clientes. Até que aí a hora que a gente pegou eles, abordamos, mandamos eles levantar a mão. Fizemos eles falar. Contar onde que eles estavam, tudo certinho. Uns mentiram de apuro primeira. Aí um cara falou a verdade. Mesmo assim não teve como deixar viva, né? Policial é policial e teve que ser passagem, então. Boa, boa, boa. Pegou, tá safe. Dois civis, safada. Era dois ou era quatro? Quatro, quatro. Quatro, né? Quatro. Esses caras tentaram fazer aquele tipo de verificação que eu fazia antes, né? Disfarçado, mas só que não disfarçou corretamente, né, mano? Aí meteram louco, né? Os carros aqui, a nossa, quem que comprou? Eu vou comprar um agora também. E o meu é esse aqui, cheguei. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. Aquele que dá ali no canto ali. Safe. Tamo com dois carrão aí já, ó. Dois carrão pra começar aí. Tá, é o seguinte, eu vi ali que tá cheio de produto, tem que vender isso aí, mano. Não adianta ficar com o canto não, velho. Acho o tartaruga fez dinheiro pra caramba hoje vendendo aí. É, eu tenho. Tá, tá, pode passar aí, pode passar por dois aí. Dois é a conta bancária, é. Minha conta tá 400 mil já. Tá, pode passar também, também. Não, mas é meu. Seu caralho, mano. Passa logo, tio. Lógico que é meu. Oxe. Sai daí. Eu sou o banco aqui da favela, caralho. Ah, mas o dinheiro é meu, e... Ah, seu não, mano. Tem que passar aí, tá, caralho. Aí cês tão fazendo dinheiro, hein, mano. Eu ganhei... Não. Duzentão. Eu ganhei, é... O prefeito da cidade me atropelou lá embaixo, aí eu peguei... Indenização. Boa, boa, boa. Conta mentira, mas aí vai. Não, tu fala. Beleza, beleza. Vou comprar um barraco. Mas já tamo com o dinheiro aí pra pegar, mas quando tiver como, né? Pegar pro story. Minha aí, filho. Esquisito. Eu vou comprar pra mim, pessoal, meu filho. Que esse dinheiro que eu tô... Comprar a casa, zona, pra mim. Pra pegar pessoal o caralho, irmão. Que vai pegar pessoal o monte. Comprar pra mim, meu filho. Se entrar aqui, vai tomar essa parada. Fala aí pra mim que que eu compro. O GTR... Comprar... Não, compra meu banco e bota o dinheiro na minha conta aqui. É, compra seu banco. Não, mas sério. Deixa de ser mamador, cara. Que carro, você não sabe dirigir, cara. Quanta, porque você tem? Tendo aí, mano. Tem vários aí, mano. Muito, muito. Tem quanta unidade? A unidade tá 300, mano. Vamos ver. Deu ser inscrito. 30 mil. 30 mil? 30 mil de boa. Passa aí pra conta aí. Passa pra conta de alguém aí. Depois me passa aí. Deixa eu pegar ali 30 mil, mano. Dá bem na minha conta? 100, né? Pode crer. Pode crer, mano. Até que faz sentido, né? Se você multiplicar 100 por 300, dá 30 mil. Não é isso? Não é, meu amador? Vai dar 100 mil. Vai dar 100, quer dizer, 100. Que 100 mil, mano? Que é 100. Vai dar 100 só, pô. Esse lixo, mano. Fala aí. Vamos pegar aqui. Peguei 90 aqui, ó. Chegou aí, chegou aí. Já passou 30 mil, pá. O cara aqui do... Do desmanchal aqui é ele, ó. Tô ligado, pô. Tá osso, hein, mano. Fala pra sentar as paradas, hein. Milzão, pô. Milzão. É, dá pra baixar mais, né, mano. Porra, Milzão. 800 acho que cola, Sipiart. 800? Aí, talvez sim, né, mano. 800. Vamos olhar na sua casa ali, de passar as paradas. Vamos entrar na casa do cara aí. Ó o campinho, ó o campinho. A gente vai jogar uma bolinha aqui, mano. A gente vai jogar uma bolinha aqui, mano. Esses trouxas correndo, mano. Dá um retão, velho. Pra que que você vai comprar a GTA? Não sabe pilotar, velho. É o pior P1 que tem, velho. De boa, de boa. Então, velho. Valeu, valeu. Alô, seu trouxa do caralho. Vamos buscar lá umas ferramentinhas aí pra mexar uns carros. Tem que buscar umas placas lá. Mas aonde que tem, mano? Aonde que tem esse? Você fica sabendo. Vamos lá buscar isso aí. Ah, vamos lá. Vamos lá agora. É, mas aí que tá. Aqueles carrão mesmo? Mano, vai de carro, de moto, qualquer coisa. É, eu tô querendo as motos, né? Eu tenho duas motos, pô. Eu tenho duas motos. Tiger e Xujang. Vambora, vambora então. Vamos organizar isso aí. Vamos embora então, mano. Vamos achar um carro aí, mano. O cabaço aparentemente aí perdeu minha moto. Gordei a descanação de lá, pô. Ah, a gente já tá com quase 300 já, mano. Aí já vamos juntando. O negócio do Cap Store é 90, mano. Então... E tem estoque, viu? Tem estoque lá também. Tem, tem ainda do negócio lá ainda. Vamos lá. Vambora, vambora. Ficar parado aqui não, velho. Vamos buscar as peças, gás. Tem que buscar peças de placa. Se ficar com inveja do meu carro, não é o meu carro. Aquela bossa ali que você comprou? Tá. Pô. Aquela porcaria ali que você comprou? Aquela ali. Ô, aí. Deixa eu te dar o papo. Pode tirar a camisa do meu time aí. Já demorou. O time é seu? Você comprou ele agora também? Sou mesmo. É, realmente deve ter comprado. Tá valendo nada, não, mano? Não, não. Deve ter comprado. Vambora. Ah, tô pouco me fudendo, Ninho. Cadê, cadê? Vou a nós seis mesmo, né? Vambora, bora, pô. Bora lá. Tem que ter dinheiro na mão, tem que chegar lá. Ah, então vai ter que descobrir lá. Ah, então vambora, vambora, vambora. Cadê? Que moto é rápida? Eu vou nessa verde aqui que, aparentemente, é rápida. Essa verde aí não tá muito boa não porque ela tem que amadurecer, tá ligado? Tô de boa. Vambora, vambora. Caralho, tô com a camisela do cruzeiro aqui, tio. Nossa, só brincando de piadinha, né, guys? Marca no GPS da moto aí que eu não sei onde que é, não. É que eu vou comer o carro ou não? Ué, mano, você que sabe, vambora. Quer que eu vou de moto? Calma aí então, eu vou deixar meu carro na garagem e vou de moto com alguém. Não, deixa meu carro aí, pô. Ah, agora todo mundo tá com uma moto boa, né, pai? A gente vem tá todo mundo junto aí, ó. É, agora. Agora sim, vambora. Galera, a gente tem que abastecer a favela, tá ligado? No iniciozinho eu falei pra vocês que ela ia ser assim, mano. Tem que abastecer a favelinha aí. E aí, o que vai acontecer? A gente vai comprar placa, lockpick, comprar muitas coisas. Tô vendo aí o barulhinho. Caralho, tá todo mundo no mesmo pique, velho. Todo mundo tá com a mesma moto? É, pra gente não. E aquele carro ali, tá acompanhando, né? Mais rápido aí que esse carro lixo aí. Mano, eu tô chegando atrás. Não batendo os beijos, mano. Chegamos no local, chegamos no local. Então, mano. Cuidado aí, cuidado que aqui tem coisa aqui, calma. Eu vou comprar uma matinha demais, na moral, velho. Freio dela, vou comprar uma moto nova também. É que tá com a espineta no lugar errado, tá ligado? Calma aí que o GPS aqui praticamente botou no lugar errado. Calma aí. Aparentemente? É, que eu tô vendo uma placa aqui. Ele marcou numa placa. Que isso, mano? Que isso, mano? É, tá só 3km errado. Vambora. É, já tá médio, já tá médio. Minha mãe do céu, velho. Vou voltar pela contramão mesmo, que se dane. Sem quebrar, sem quebrar, cancela o seu lixo. Meu Deus do céu. Daqui a pouco os caras que aguentam a nós aí pra polícia. Depois a moto quebra aí, você achou, né? E se quebrar, fica pra trás, mano. Agora eu vou esperar mais, não. Caralho, eu tô meio que caído, tá ligado? Que que é? Ih, patrão, ô patrão, ô patrão, ô patrão. Que? Ô patrão, é aqui mesmo, patrão. Caiu, foi pra trás. Quem caiu, mano? Eu tô vendo vocês, eu tô vendo vocês. Fui eu, fui eu, fui eu. Calma aí que o cara falou que é aqui mesmo. Não tô entendendo nada, mano. Eles nem decidem. Porra, agora tem que voltar de novo, velho. Não tô entendendo. Vai pra lá, volta, velho. É porque, tá ligado? É por baixo aqui, é mais rápido. Por baixo aqui, ó. Invade a contramão aqui, por baixo. Vamos ver, vamos ver o que é isso aqui. Cadê, cadê vocês? Tô vendo aí, onde que é? Aparentemente é no navio cargueiro. Ele falou que é no navio aqui, mano. Vamos ver. No navio aqui, é navio. Vai ter que subir em algum lugar aqui. Esconde as motos. Cuidado de explodir as coisas aí. Que ninguém tende a apagar no navio, não. Cadê o carro? Cadê o carro? Vem, mula. Não, nem se pronto, ele virou, velho. Pô, é no final, mano. No final do coisa, ele é na esquerda. É aí mesmo? Confirmado? Ah, vamos ver. Vamos ver se é aqui. Eu tô no outro navio aqui. É no outro aqui, vem. Eu tô aqui no navio, pô. Vamos olhar, vamos olhar aqui. Tá bem enferrujado aqui. E, ó, tem o carrinho aqui, ó. Tem o carrinho aqui. Opa, opa. É aqui, é aqui? O que que tem aqui? É aqui mesmo. Vai comprar o que aí? Vamos dar uma olhada. O que que tem que tá vendendo aí? Ah, tem coisa boa. Tá, porra, mano. Lockpick e placa são o principal, né? Aê, chegou o mamador. Vem, porra, traz o dinheiro aí. Tu que é o mamador. Teve aí, é, estoque de placa novamente. Vou comprar placa. Vou comprar 20 placas e o restante de lockpick. Caiu na água? Vai, caiu. Ah, ainda bem que o dinheiro tá aqui. Passa aí. Eu vou pegando ali. Vocês vão guardando no carro lá do mamador. Tem reembolso? Ah, o carro tá quebrado, pô. Vai ter que chamar um Uber. Não tá com... 25? Que porra essa. É, 25. O meu é 25 dele. Ah, sim, assim. Aí, tipo assim, daqui quatro meses vocês vão ver seu dinheiro de volta, que bom? Até a favela aí se reerguer aí. Pronto, pronto. Vai aí, mano. Manda logo aí, caralho. Tem tempo não. Pô, eu pensei que já ia ter salário já essa semana aqui, velho. Aí, vou dar uma marmita pra cada um. Vou chamar o mecânico aqui, calma. Mas tá bom, já o marmita. Não, não, chama não. Calma aí, agora não. O carro quebrou, pô. Como é que não vai de químico? Não sei que se dando. Vai chamar aqui não. Some daqui de perto. Vai até na cidade lá, mano. Tô indo daqui de perto e vou chamar o mecânico que vem estreado. Cadê? Peguei 10 placas aqui. Segura aí, cadê? Eu pago o bagulho. Segura aí, 10 placas aí. Tem que pagar o custo do carro aí, relaxa. 10 plaquinhas. Agora, eu vou pegar... 20 lockpick. Eu vou pegar, acho que vai ser 10 placas. Tá aqui saindo aqui. Eu vou chamar o... Pô, você não consegue ficar quieto não, ô demônio. Caralho, espera o carro, mano. Tem uns 50 quilos aqui. A gente vai voltar pra favela pra botar lá as paradas. Vambora. Tô indo aí? Tô indo aí? Não quer esperar não? Mais gente? Não, não. Já tá com o problema tudo aqui já. Não, beleza. Eu vou resgatar o BH ali já. Vambora, 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 guys. Conseguam pegar tudo aqui as paradas. Depois a gente vai fazer mais viagem, mano. Tem que fazer mais viagem, porque não adianta. Essa motinha é boa pra fazer curva, né? É, essa é boa, pô. Ah, era. Pega a mim. Tranquilo, guys. Conseguimos fazer uma carguinha ali. Tem que abastecer pra poder vender. A gente ganha dinheiro. Agora a gente tem que encomendar colete e armamento, mano. Aí a gente vai conseguir sair pra rua aí e fazer as paradas, velho. Porque senão dá osso, mano. Tem que fazer essa parada aí. Já conseguimos pegar aí e já volto com vocês, mano. Ney, o que você acha da gente pegar esse lockpick aí e roubar uma casinha? Uma casa? É, pô. Meu irmão, eu fui tirar a vanzinha da garagem ali, velho. Por quê? Tá com problema? Não tem arma, né, pô. Ué, é faca, mano. É, mas os caras vão chegar dando tiro em nós, pô. Tá doido, mano. Dá tempo não, pô. Até ele chegar a gente já saiu de lá, pô. Não, não sei não, mano. Tá doido. Não é assim não. A gente vai pegar a casa e vai embora. Não vai ficar esperando o cara não, pô. É, tem que ver, pô. Vai entrar, roubar e sair fora, pô. O que eu ouvi dizer aí é que só tem uma casa aí, tá ligado? Não tem muitas casinhas não, mano. Aí que quebra, mano. Onde que é essa casa? É aí pra baixo aí, mano. A vila aqui, aí pra baixo lá. Pra lá? É, se quiser ir lá meter a mão lá, vai lá, mano. Vamos fazer o seguinte, vamos conhecer o local lá. Vamos pegar a moto aí, vamos conhecer aí. Bora, 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 bora. Como é que é o esquema dessa casa? Se eu entrar lá, a polícia já vai vir em cima, mano? Não, se entrar não. Se meter a mão no fogrifo tem lá, mano. Não, se meter a mão, vai vir no cofre, alguma coisa. Não, se meter a mão é como se fosse um esquema de registro, tá ligado? A registradora. Não, mas tá no lugar errado, tá não? Tô, tô no lugar errado, mano. Caralho, ainda bem que você fosse um campeão ruim, hein? Vai indo aí, cara. Ah, avise aí, né? Eu avise aí, mano, avise aí. Calma aí que o cara tá aprendendo a pilotar aqui. Vamos indo aí. Qual que é a casa? Não, lugar errado, lugar certo, pô. Caralho, ele bota o GPS no lugar nada a ver e é aqui, mano. Essa é a casa que a gente tem que ir pegar? É, essa é a casa aqui, mano. Caralho, tá. Vai daí, cadê? Para ali na frente ali, vamos estacionar no lugar, algum lugar aí. Que ninguém veja. Fica difícil, mano. Ali na frente aí, na frente, dá não? Medos mata aí? Então, passou uma viatura aqui, mano. Passou a viatura aqui agora? Passou, passou. Minha noite, deixa eu botar aqui a parada, a faca. Deixa eu botar a facinha aqui dentro desse troço, que antes que dá merda. Põe aí, põe aí. Cadê a casa essa daí? Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Vai entrar na casa, caralho? Calma aí, porra. Vai, vai, entra aqui, porra. Vai que tem alarma aí, mano. O cara tá viajando, porra. Como assim, mano? O polícia tava ali, porra. Fecha essa porta aí, cara. Sai daí, mula. Sai daí. Olha a porta, cara. Ninguém vai roubar não, né? Eu só tô olhando a casa do cara aqui, porra. Mas a porta tá aberta, não quer fechar, mano. Aí, sai, sai. Sai da frente aí, porra. É, é o doido aqui que não sai. Caralho, a casa, mano. E essa casa aqui? Caralho, casinha massa essa daqui, porra. É, mano, esse aqui o cara... Caralho, se o trouxa do cara não coisa, eu vou comprar essa casa aqui. Justi o dele depois. O campeão, mano. Os caras vão roubar essa casa aqui depois. Nossa, eu vou tomar banho de piscina depois nessa casa. Cadê? Vamos subir lá, vamos subir lá. É ali. Cadê, cadê, cadê? Olha, Ayrton Senna. Vamos ver, vamos ver aqui. Tá, porra. Tanto que quarto, mano. Aqui tem... Bariu, 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 bariu. Polícia, eu achei. Acho que é polícia, caralho. Porra, fudeu. Puta. Puta aqui, pai. O que que ele tá fazendo? Meu Deus do céu. Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. É polícia não, mano. É uma... É uma rafo que tá aqui. É um caminhão, né? É um carro grande. Nossa senhora. Estaciona na rua. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Eu tô da casa, hein, mano. Será que eu tô da casa, mano? Ele vai ligar pra polícia, caralho. Meu Deus do céu, mano. Tá parado, ele tá parado. Eu tô vendo ele, eu tô vendo ele. Calma, eu tô vendo ele, tô vendo ele. Calma, calma. Eu tô pela janela aqui. Minha mãe do céu. Só se ele chamar a polícia, quebrou, velho. Qualquer coisa, a gente tá vendo a casa pra comprar, hein. Entendeu? Beleza, beleza. Se chegar a polícia, é só botar a mão pra cima. Ele tá indo, calma, calma. Ele tá indo embora, velho. Vazou, 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 vazou. É, curioso, curioso. Porra, que susto, caralho. Puta que pariu, velho. Calma, calma. Mais um, mais um, mais um. Porra. Mais um cara, mais um cara, mano. Aí quebra, mano. Tá parado de carro aí atrás? Entrou com o carro aqui dentro? Vocês tomam, mano aí, velho. Vocês querem que nós ajudem? Fizem alguma coisa? É você que tá aqui dentro dessa casa? Não, não. A gente tá aqui na favela. Mano, tem alguém na casa que a gente tá aqui, velho. Eu acho. Onde você aceitar? A gente tá aqui numa casa que dá pra gente roubar, mano. Trouxa, mandou a gente entrar. Agora tem alguém aqui embaixo. Nós vai... Tá, onde é que é, mais ou menos? Pé de onde? Pé de onde? É... Não adianta nem buscar, não, mano. É perto do lago. Perto do lago. É perto do lago. É uma casinha sozinha. Só fitar, tá ligado? Só fitar, não. Tá ligado àquelas casas de luxo que tem ali, é... Ah, sim. Pé da barragem. Você vai continuar passando. Depois que terminar as casas, tem como você virar à direita. Tá limpo, tá limpo, tá limpo. Aí quando você virar à direita, tem uma casinha solitária aqui. Tá limpo, limpei aqui. Caralho, que susto, velho. Portão, portão. Sai logo, sai logo. Meu Deus, velho. Calma aí, eu quero conhecer aqui, mano. Aqui é que tem de boa. Aqui tá de boa. Essa é a casa que dá pra roubar, mano. Fica esperto. Caralho, que susto, mano. Quase que eu sei que a gente ia morrer agora, velho. Ninguém tá armado aqui ainda, velho. Bora, bora, bora. Calma, caralho. Tem que me deixar aqui. Bora, bora. Tô aqui na moto, velho. Sai, sai, caralho. Caralho, é nóis. Sai, porra. Portão do caralho. Caralho, hein. Bela ideia, bela ideia, hein. Ah, porra. Caralho. Quase a gente morre sem querer, velho. Você quis ir ver a casa, caralho. Caralho, mas é pra ver por fora. Já começaram a entrar. Vambora. Você já saiu da casa? Cadê a casa? Tá, a gente tá fora aqui, aqui, a gente aqui. Vocês estão nessa carro aí? É com a moto, mas onde é que vocês estão aqui? Não, não tá vendo. É, mas quase que deu ruim. Vambora, vambora. Mas o que custa essa casa? Custa o ovo, porra. O que custa o quê, velho? Vai comprar o ovo. Vambora. Rapaz, ele tava no quarto lá em cima, velho. Eita, taruga. De um rio aí, porra. Agora a gente toma a casa em quadro, porra. É isso que eu tava esperando aí, é. Olha o tempo que demorou pra gente tomar em quadro. Foi uns seis minutos, né? Por aí? Passa o PM, né? Não, porra. Passa em quadrado, ó. Que maneiro, ó. Olha aí. Passa em quadrado. Alô? Alô, senhor? Tranquilo, tranquilo. Vocês curtem clube de moto? Ah, pouquinho, né, doutor? A gente gosta de moto. É que eu não curto, não. Tá tranquilo aí? Tá tranquilo, doutor. Tá, graças a Deus. Fechou, então. Fechou? Valeu. Bom trabalho, hein? Você sabe que não tomou em quadro, porque nós estamos em muito aqui, né? Você sabe, né? É certo, sim. Só porque nós estamos em cinco aqui, falou que é bom. Mas se demorar um minuto aí, que eles votam com um monte de cara. Eu acho que vai vir o repouço, né? Exato, mas a moto vindo. E aí, ó, agora tá dentro. Agora sim, aí, ó. Agora a gente estiver na fuga aí, ó. Ai, 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 ai. Se fosse pra nós, mano. Ah, mano. Aí você quebrou, irmão. Aí não, velho. Se fosse pra nós. Ô, velho. Você é o menorzinho vindo chutadão de seus exigem. Seu capacete. Não, vai aproveitar e vai abordar a gente aqui também. É um veroso, é um veroso. Tem nada pra fazer. Mano, é pior que o outro. Tá lá dentro da casa. Se ele sair daí, vai tomar uma também. Se sair daí, vai tomar. Aí é a hora de nós dali, né? Caralho, velho, velho. Vai dar a gente vazar, mano. Você para mesmo. Caralho, mano. Tô esperando aqui o tartarum que tá lá dentro lá, velho. Eu ajudo a dois. É sério mesmo, velho. Só que o bicho não sai de lá, mano. Vamos, passa por baixo da favela pra botar a roupa. Tem um cara esperando lá pra comprar a placa. Cara, aquela casinha é maneira, guys. Pra gente pegar, mano. É, passar por baixo lá naquela escadaria. Vambora, vambora na favela, guys. Já volta aí. Vambora, guys, vambora. Olha a caminhada que eu tenho que fazer, mano. Olha as velhinhas que louco da favela aqui, mano. Tem que correr essas velhinhas todas pra chegar na minha casa. Se liga. Tá, porra, mano. Minha casinha é aqui, mano. Não quero que ninguém veja, tá ligado? Essa casa é bem escondida pra isso, mano. Eu vou entrar aqui. Vou pegar a minha roupa e ir ali. Que eu tenho que vender a placa, mano. Que a gente comprou lá, tá ligado? É um mecânico. Tomara que ele compra tudo, esse trouxa, velho. Vai querer quantas? Está quanto, cada unidade? Está saindo 1.500. Vamos ver... 10. 10 placa? Passa pra... Com a conta 2 que veio da Suécia e do Egito aí. Demorou? Que vai passar a turma. Eu vou pegar pra você lá. 10 plaquinhas, 10 plaquinhas aí, ó. 15.000 já foi, ó. De boa, de boa. Não, porra, é placa, caralho. Não é tijolo, não, porra. Aí, ó. Vai saber. Aí valeu, valeu. Valeu, valeu. Vamos começar a vender os bagulhos aí. Demorou, demorou. Guys, agora a gente vai sair pra roubar os caras aí, mano. Sem arma, ó. Sem arma a gente vai roubar os caras. Fica esperto, ó. Fica olhando como é que vai ser o esquema aqui, tiozão. Demorou aí, ó. PM, mano. PM. Já tem um PM na folha. Tá bom, PM na folha, assim. É, então. Isso aí tá muito bom, isso aí, cara. Dá a rota ainda, né? Exato. A rota é melhor ainda, mano. Direto, nós estamos por aí. A gente só dá um papo pra eles. Tal. Já libera nós, entendeu? Exatamente. Vambora, vambora, tiozão. Onde foi ele que abordou? Cadê, cadê, cadê? Vambora, mano. Vamos sem arma mesmo. Vamos fazer um teste e vocês vão ver se vocês não vão tomar enquadrado. Vambora. Pega as motos aí. Vambora, vambora. Bora ser preso. Deixa eu perguntar, tem como vender pra NBA americano? O que que é? Olha que eu tô vendo sirena aí. Acho que eles vieram fuga, hein, mano. Não, não tem uma olhada. Eu vou dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se tem polícia aqui. Se deu fuga pra cá, esses dois vão embora, mano. Olha a ideia desses caras. Pega, dá fuga e vem pra cá, pra favela, ZD. Eu vou até olhar aqui já, mano. Você foi fazer o que com o carro? Pra ver se tem polícia? Vou dar uma olhada. Peguei o carro do morador que tava aqui. Tá tudo trancado. Pode crer. Olha as ideias, mano. Vão aqui, tio. Vai devagar, irmão. Se der fuga pra cá, já sabe. Fala aí, fala o que você tá querendo aí, irmão. Tá querendo umas paradas pra vender aí, tá ligado? Tem, tem barada aí, mano. Tem bastante parada. Tá saindo quanta aí a unidade? Tá saindo a 300, a mandioca, velho. Eu vou querer 50 aí, fechou? Mas vai caber 50 nas suas costas aí, a mandioca? Não, aí não, porra. Oxi. 50 mil de mandioca? 50 mandioca? Não, não, porra. 50 mandioca. 50 mil, não é? Exatamente. 50 mil, 50 mandioca. Aí o pai é bom de cálculo ainda. Demorou. Tu vai querer isso aí mesmo? Já tem a info, já tem a info? Não, vai querer. Não, ainda não. Pega o dinheiro aí com ele que eu vou lá pegar o produto. Leva eles lá pro outro lado lá. Vai lá pro outro lado lá. Leva lá, leva lá. Leva lá o cara pro outro lado. Cola aqui, cola aqui. Vem cá, vem cá. Porra, mas você é burro, mano. Porra, não. Você paga pra ser burro, não paga, mano? Olha pra onde você levou o cara, caralho. Não, você é burro, mano. Olha pra onde você levou o cara, mano. Dá pra ver tudo. O cara vai ver onde eu vou pegar a parada, porra. Traz aqui pra ponta aqui, mano. Pode ir, vai, vai. Meu Deus do céu. O bicho parece que paga pra ser burro, mano. Levou o cara pra posição melhor ainda, mano. É um mamador do cara. Eita, porra. Quase que eu caio, velho. Mano, você vir na casa do cara aí, ô, tartaruga? Ah, pode entrar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, mano. Não quero saber, não. Deixa eu botar a mandioca nas costas dele aqui. Olha aí, mano. Sua mochila tá nas costas aí? Tá. Deixa eu botar a mandioca aí, calma aí. Deixa eu botar a mandioca. Manda a conta aí, manda a conta aí. Passa aí a conta pro cara aí, mano. Deixa eu botar a mandioca nas suas costas, calma aí. Aí não, porra. Aí, caralho. Aí, ó. Certinho, certinho. Assim que terminar de vender lá, é só pegar mais, mano. Tem mais aí, tio. Simbora, rapaz. Nós vêm umas paradinhas aí também, tá ligado? Nos coletes aí. Exato. Daqui a pouco a gente vai precisar disso também. Mas aí, tem também. Tem lock, tem placa, tem parada dos caralho e tudo aí, velho. Aí sim, precisar na escola aí. Demorou, demorou. Ele tá querendo resolver a parada da info, velho. Que info, que info? Não sei com quem é que ele conversou aí, mano. Então, nós veio mais cedo, tá ligado? Tô ligado. Veio aí a rapaziada que... Passa o dinheiro aí, o mamador. Passa o logo, não. Daí, falou que conseguia desenrolar a info pra nós, tá ligado? De graça? É, nós comprou até uns três barracos aí em cima. E quem foi o cara que te vendeu? Eu não lembro o nome, tá ligado? Quem desenrolou foi os mano aí superior a mim aqui, tá ligado? Tá de boa e tal, mano. Quando quiser uma mandioca aí, só dá um toque aí, mano. Tranquilo, tranquilo. Precisa de alguma parada aí, só dá um toque. É, nós, é, nós. Quiser uma mandioca nas costas aí, a gente bota, irmão. Vamos pra rua, mas a gente vai sair daqui nunca essa favela do caralho, mano. Chegou aí o dinheiro? Chegou, chegou. Pela demora, tinha que botar mais dez reais, né? Ó. Olha só, ó a dica aqui, ó. Aprende com o mestre. Eu já roubei muito assim, mano. Não precisa levar faca, levar uma só e botar na moto ali, tá ligado? Só por um acaso precisar. Vamos roubar na voz, tá ligado? A gente vai chegar, ó, perdeu o caralho. Vai tomar na cara. Mano, qualquer um vai parar e vai te dar tudo, mano. Qualquer um. É, a gente... 99%. 1% o cara pode estar armado e te dar uma bala. Mas qual a chance disso? É. É, mas aí a gente tá no rio pro negócio de risco, mano. Pode ter que se arriscar, filho. Não, demorou, mano. Não vai em três montas. Você não vai não? Você vai ficar aí? Vou não, vou ficar, mas era bom ficar mais um teletro. Não, agora você vai ficar solo então. Você vai ficar aí, tô vendendo as paradas aí, mano. Ah, eu vou lá pra baixo. Não, tem que ficar aí pra vender aí, mano. Ó, chegou. Então vem com nós, porra. Parece que é bumo. Hã? Mano, tá na função pagando, tá vendo? Então fica aqui, caralho. Se você não quer ir lá. Não dá, pô, mas isso que eu tô falando. Fica mais um pelo menos. Não dá, mano. Já tem cinco aqui. Tem que ir quatro no negócio, velho. Duas motos. Nós já vai roubar na mão grande. Vai só em dois, lá, três. Roubaram e tá bom. É, pô. Vai lá, vai lá, vai lá. Dá pra você vender as paradas aí. É impossível que não saiba, caralho. Vamos fazer nessa tática aí. Se ver que vai dar ruim, a gente volta, mano. Mas não dá, velho. Você vai ver que dá pra roubar de boa, mano. Se tem algum... Estão com faca, senão eu vou lá pegar a minha, né? Pelo menos eu vou ficar com... Eu acho que eu botei uma faca na moto ali, pô. Eu botei na moto ali. A gente só vai na voz, tá ligado? Vambora. Eu vou botar a roupa ali e já desce, já. Faz o seguinte, faz o seguinte. Desce lá embaixo, lá na escadaria. Que eu vou botar a roupa e eu vou sair lá. Desce lá. Ah, é. Vambora, vambora, então. Vambora, vambora. Isso vai dar ruim, mano. Isso vai dar ruim. O Amador vai ficar aí vendendo as paradas pra gente ganhar mais dinheiro. Deixa eu pegar minha... Vou botar minha roupa aqui. Eu não quero gastar dinheiro agora, guys. Porque se a gente for preso com pistola, a gente vai perder dinheiro pra caralho, mano. A gente não tem dinheiro ainda, velho. Então tem que dosar, mano. Bora, bora, hein. Bora. Bora lá. Não sei nem como é a gente que vai passar aqui. Aqui, meu? É, pode ser por aqui, mano. Bora, vambora, guys. Passando por aqui por baixo pra ninguém ver a gente com roupa diferente. A polícia quiser abordar, aborda, mano. Ela vai mandar só a gente tirar a máscara, tá ligado? Qualquer coisa fala que é grupo de moto, mano. Não, a coisa fala que é proteger a saúde, né, pô. Fala que tá sem máscara em casa e que fez essa daqui caseira, tá ligado? É boa, é boa, é boa. É boa, é boa, é boa, pô. Calma, calma. Quê? Vamos dar uma sentida aqui na praça aqui. Vamos ver se a polícia vai abordar a nós. É de cara, ó. Vambora, vambora. Vamos fingir. Ah, a gente tá armado aqui. Vamos roubar alguém. Vamos ver o que vai dar, ó. Malandro. É, usou cama na frente, né, não? Deve ser, deve ser. Fico olhando pra ver se não tem ninguém. Tipo, tipo... Olha, isso aqui vai dar ruim, guys, ó. Gente, nem armado tá ainda, mano. Só vamos sentir como é que tá. Tem, tem, tem polícia aqui. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, 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 tem. Minha hora, olha só. Tem, tem, tem. Passou direto, passou direto. Aí, os caras não abordam, não, pô. O vagabundo ali roubando também. É, certeza. Os caras roubando aí, passou, você viu. Aqui pra baixo, vi alguém sozinho, mano. Olha o carro aqui, pô. Um quadro, tá ligado? Esse carro aí, será que... Coisa? Calma aí, volta aí, volta ali. Paranata. Pô, tá que pariu, mano. O cara ali, tá o dono ali, já fitou já. Vambora. Passou o rádio, né? O cara ali, mano. O cara ali passou o rádio, tio. Cadê vocês? Aqui no Lava Gato. Aqui na frente. É uma parada massa aqui na frente. Meu Deus. Aqui na frente também tem nada. Será que é aqui na frente ou não é que é a sua frente? É a frente da loja, pô. É a frente da loja, tio. É aqui, é aqui. Cara, aí isso vai dar ruim, a gente vai roubar o cara, mano. Tá pro lado da Lava Gato. Nossa, velho. Vambora, vambora. A gente tá sentindo aqui, pra esse lado aqui nunca ficar muito, velho. É mais ali pra cima, velho. A gente vai ter que roubar os caras aqui pra baixo. Ixi, tá uma mulher ali, ó. Ó, polícia na direita, deu pra ouvir. Uh, sabe o que a gente pode fazer, mano? Qual? O que a gente pode fazer? A gente pode ir pro norte, mano. Tem os carteiros que eles fazem entrega lá no norte, mano. Porra, aí é bom, mano, o norte, hein. Fala aí, ó. Fala aí, ó, tartaruga. Nós tava com os carteiros lá, mano. É lá no norte lá, mano. Exatamente. Então vamos pro norte, que lá os caras tem que ir, né, fi? E carteiro tem dinheiro. E diz que o rodoviário não tá trabalhando, né, mano? Então vambora, vambora lá pro norte. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora pro norte, vambora pro norte. Vamos lá, guys. Vamos pegar grana lá de carteiro, mano. Vamos soltar os caras sem arma, mano. Vou dar aula pra vocês aí. Vou dar aula. Lógico, eu nunca faço isso na vida real, né, mas... Vou dar uma aulinha. Ó, é aqui, mano. Fica olhando aí. Pode ter polícia aqui. Primeiro vamos dar uma verificada de... Tá legal? Pra ver se tem polícia na região. Fica olhando aí. Vai reto, a gente vai ver à direita. Vai, vai reto. Vambora. Deixa eles falar. Lá eles vão verificar se tem polícia. A gente também vai olhar. Mano, vai dar rapidão, demorou? De boa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tranquilinho, tranquilinho. Ah, acho que os carteiros estão em greve, hein. Então. O carteirinho está em greve, mano. Cadê os carteiros, tio? Qualquer coisa eu passo visu pra vocês, demorou? Demorou. Não vi polícia, não vi ninguém. O Coise falou que faz entrega aí no posto, mano. Alguns. Talvez a gente pode esperar um tempinho. Vamos ver se aparece alguém entregando. Guys. Vamos esperar um pouquinho aqui, guys. Se não tiver ninguém aqui, a gente vai dar pra outro ponto, que é uma mineração, mano. Eu tava vendo que tinha muita gente lá minerando, tá ligado? Muita gente. É, então. Minério eu tô ligado que tem, mano. Certeza, velho. Tem um cara lá. 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 Tá vendo? Vai querer abordar aquele cara? Vai querer abordar aquele cara? É, não sei se ele vai ter muita coisa, né, mano. Ué, mas vamos fazer aí um ensaio aqui, mano. Roubar sem ar. Vamos ver o que vai dar com esse cara aí da mineração. Vambora, mano. Vambora, vambora. Onde que a gente desce aqui que eu não sei, mano? Dá pra fazer o seguinte, ó. Onde vai vocês roubar e se der alguma coisa errada... Ah, aqui? Pô, vamos junto, caralho. Vai descer do outro, não. Tem que ir junto. Ele tá sozinho. Vambora. Onde que a gente vai primeiro? Onde que desce? Então. Vai por baixo aqui, ó. Pela porta nossa aqui. O outro fica mostrando a moto ali, velho. Volta, volta, mula. Pode ficar mostrando a moto pro cara, caralho. Vambora aqui. Vambora por baixo aqui, né? É, vamos por baixo que ele chega de surpresa ali. Dá pra subir essa parada aqui, ó. Vambora, vambora, mano. É agora, hein, tio. Vambora, vambora. É agora, hein, mano. É por aqui, naquele tempo. Já mete o apavoro no cara já, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Tem dois caras, hein, mano. Vai chegar, dando uma porrada. Vai, tio. Vai, é agora, mano. É agora, ixi. Olha o cara ali pegando, mano. Olha o cara pegando. Perdeu, tiozão. Perdeu, perdeu, perdeu. Boa arma na tua cara, vai. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, logo. Vai, porra. Levanta a mão. Vai, meteu louco. Tira essa brincadeira na mão, caralho. Vai, 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 vai. Vai, tiozão. Vai, tiozão. Tá surto, caralho. Cadê o carro? Vai, caralho. Ah, tá porra. Nosso PM indo pro norte aí, hein, velho. Subiu aí pra cima, velho. Tava pedindo que pegar a cara. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. E tá onde? Ah, não. Pelo menos o carro dele eu vou quebrar, velho. Esse carro aqui vai quebrar, mano. Não tinha essa porra, mano. É o seguinte, guys. Vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar, mano. Quebra esse carro. Fica do outro lado aí. Fica aqui não. Vai tomar, hein. Aí, eu falei, velho. Falei. Eu falei. Guys, o cara, a gente foi roubar ele, ele pegou ele e saiu, mano. Filha da mãe. Aí ele vai tomar o banho, lógico, né, mano. Mas aí eu vou quebrar o carro dele, mano. Eu queria esse carro aqui pra gente desmanchar, tá ligado? Será que ele vai conseguir pegar? Vamos quebrar essa porcaria aqui, mano. Aí, ó. Só no chute vai quebrar isso aqui. Vai empurrar, vai empurrar. Vamos jogar esse carro lá embaixo. Vai, 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 vai. Pô, mas esse barranquinho de merda, será que vai dar a moto ou não? Ah, melhor que nada, mano. Ah, força, vai lá. Vai, vai, vai. Vou empurrar, vou empurrar, mano. Vou pegar esse trouxa lá. O carro do seu trouxa lá embaixo, mano. Volta, volta um pouquinho. Volta um pouquinho pra pegar esse carro. Volta um pouquinho o quê, velho? Volta um pouquinho o quê? Vamos jogar esse troço lá embaixo. Bora, bora, bora. Bora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Empurra aí, ajuda aí. Aí, vambora. Solta. Aí, caralho. Pronto, aí, ó. Olha essa bossa aí, ó. Caralho, velho. Nem fez nada, mano. Fez nada também? Arribanceiro desse tamanzinho, pô. Caralho. Ah, vou empurrar assim. Vambora daqui, velho. Vai lá, vai lá, pô. Vambora, vambora. Vai lá, pô. Cara, vamos lá, cara. Vamos atrás de outro. Mas você viu que deu certo, né, mano? Vamos atrás de outro cara, mano. Isso aí é trouxa. Às vezes acontece, né, mano? Todo servidor acontece isso, cara. Pode ficar de boa. Fala. Como é que é o vulgo do outro, mano? Eu esqueci aquela palavra que ele fala, o riso. Ai, vim, ai, vim, mano. Ai, vim. Na hora que você estiver vindo, passa na luz do seu net, traz uma coisinha pra mim, se tiver como. Pra mim, por favor. Tá achando que é entregador, caralho? Vai aí. Tem forno aí, mano. Compre um negócio e faz a comida aí. Ah, velho. Traz uma coisinha, pô. Ali no restaurante da... Tem um monte de coisa pra fazer, vagabundo. Ai, ai, ai. Pô. Tem nome do pai, pô. Tem que tratar do seu filho. Que pai, moleque? Não é que trouxa, não, porra. Oxi. Chegando, hein. Tá chegando, tá chegando, hein. Acho que de olho aberto, hein. É um, acho que na entrada, ali na frente. Tá pra direita, direita e direita. Ah, se aqui tiver muita gente, mano. Cuidado, velho. É, tem que ficar ali, já. Poxa, vai ter um cara aqui dentro? Esse cara não deixou o carro atrás, lá do outro lado, não. Deixa eu ver. É possível, cara. Caralho, mano. Eu acho que esses caras tão, filho. Tá, tá, tá. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tá mascarado, tá mascarado. Tá mascarado, tá mascarado. Tá mascarado, tá mascarado. Calma, calma, calma. É muita coisa, calma. Correu lá pra dentro. Correu lá pra dentro, mascarado, hein, mano. Eu não sei se ele tá ouvindo o nós, velho. Vamos entrar pra pegar a mineira. Bora, 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 bora. E aí, meu, tranquilo? Perdeu, tio. Perdeu. Perdeu? Tranquilo? Tranquilo? Orpa, fala. Tranquilo? Perdeu, levanta a mão. Levanta a mão. Perdeu, levanta a mão. Mete louco, não. Mete louco, não. Vai lá dentro? Os caras vão lá dentro, hein. Vai lá, vai. Fica um lá. Fica um aqui. Bota a arma pro cara aqui. Isso. Cadê? Cadê, caralho? Poxa esse cara, calma aí. Vem aqui, porra. Olha a espada. Vá aí. Fala aí, irmão. O que você tem pra nós aí? Eu não tenho nada. Tô trabalhando. Não tenho nada não, né? Não tenho nada não, né, irmão? Não tenho nada não, né, irmão? Pelo amor de Deus. Você tem uma parada aí que eu tô ligado. O que é isso aqui no chão? O que que tem no chão aqui? O que que tem? Não tem umas paradas aqui no chão aqui que eu tô vendo. Parece... Não tem nada não. Parece ouro. Ouro? É. Ó, anda aí. Tranquilo. E o que que tem no caminhão? Oi? E no caminhão o que que tem? Tem uns bagulho que eu tava minerando. Água. Tem umas paradas aqui. Você não guardou lá dentro, não? Vi você correndo lá pra dentro, hein. Eu não tinha te visto. Eu tava esquentando as pedras. Tava esquentando as pedras. E cadê as pedras? Tá comigo? Não, mas cadê? Tá dentro do caminhão aqui? Deixa eu ver. É, tá. Vai lá, leva ele pra ali. Deixa eu dar uma olhada. Você consegue ver, não? Sai de perto, caralho. Vambora. Calma, chegou. Nossa, chegou tantos caras de rosto aqui. Tá de boa, tá de boa, irmão. Parada o seguinte, hein. Quando você ver nós de novo, você já chega passando a grana, tá ligado? O que é isso? Já tá ligado o parado ou não? Entendi, entendi. Se não, já era, tá ligado? Qual que é o seu nome? Meu nome? É. É crebinho. Crebinho, né, mano? Não demorou, então. Já tá ligado na parada aí. Vai lá, corre lá pra dentro. Vai, 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 vai. Vai, tio, vai, tio, vai. Vambora. Vambora, vambora. Caralho, a gente pegou um cara que tava liso, mano. Não tinha nada, não, esse cara aí, mano. Nada, nada, velho. Nada. Que saliva, hein, velho. Puta, que pariu, velho. O cara, meu Deus, mano. Ele tinha uns bandidos de merda, velho. Puta, que pariu. Mano, nunca vi um cara tão liso, mano. O cara só tinha uma pedrinha de ouro ali que tinha que minerar, mano. Só que o ouro não é muito valorizado aqui. Ah, então. O problema é que ele já fitou a cor da moto. Ele vai ligar pra polícia, hein, mano. Vai ligar. Mas aí, a polícia para nós não vai ter nenhuma arma, tio? Olha o cara lá na frente, aquele ali pode ser. Olha o cadáver que é de rua, roxinho, cara. É, não, não, não mexe com esse cara aí, não. Que legal, mano. O roxinho tá fechado com o nóis, mano. Que legal, tá ligado. Mas ele já tá com medo, já, se liga, ó. Ele tá com medo, ele tá com medo, ele tá correndo. Ele tá correndo, ele tá correndo, fica olhando. Ele tá correndo, ó, 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 ó. Ele tá correndo, ó, 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 ó. Ixi, calma, tiozão. O cara tá metendo no louco, achando que a gente vai atrás. Os outros foram atrás? Meu Deus, você tá pegando lá, velho. Só fique reto, mano, tá quente. Vamos lá no Sedex, lá. É a última tentativa, mano. Se não, desistir dessa vida de bandido e virar ladrão, velho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver se tem alguém por aqui. Caralho, ó, o cara ali, ó, o cara ali. Tem, tem. Ô, irmão, tá dando grana entregar essa parada aí, irmão? Irmão. Ô, irmão. Tá surdo aí, caralho? É, rapaz. Pô, onde ele fala com ele ali? Eu queria falar com ele ali, talvez ele tá surdo, deixa eu ver. Ô, irmão, tá ouvindo aí? Tá dando dinheiro essa parada aí, velho? De correr? Pô, mano, eu não trabalhei ainda não, tá ligado? Pode crer, mano. Mas aonde que tem que ir, você só passar as entregas, pá, e ganhar grana? Então, pelo que eu tô sabendo aí, mano, você tem que ir lá na central do correio, tá ligado? Entendi, entendi. No mapa aí, depois você vem aqui em pacota, tá ligado? Aí entrega por aí, os caras lá, quando você entrega, te dá a grana. É, tu vai dando uma entregada aí pela pista. Pô, pode crer. Essa calça aí, você comprou uma? Eu tava querendo uma dessa, velho. É, na loja aí, mano. Na loja de roupa aí. Deixa eu dar só, fica de costa, só pra me dar uma verificada nela aí. Só ver um pouquinho aí, pra ver se ela é bem apertada, alguma coisa. Ah, acho que cuidado aí na hora de passar a mão aí, só. Demorou, demorou. Só vira de costa, só pra gente ver o que que ela tem. Deixa eu ver aqui. De boa, de boa, mano. Tranquilo, caralho, é maneiro essa roupa aqui. Ela cabe muita coisa. Passa aí a paradinha pra ver como é que ela é, velho. Que isso, cara. Como assim? Você sentiu o cheiro? Sim, sim. Passa essas paradas aí, só pra ver se é maneiro, mano. Valeu, valeu, irmão. É nóis, pô. Eu vou comprar a calça dessa aí, mano. Valeu aí, irmão. É nóis, tio. Valeu pela informação aí, velho. A base do prefeito. Valeu. Ah, nóis, bom trabalho aí, velho. Ah, eu não roubei não, velho. Você ouviu falar roubei, mano? Você ouviu falar que eu roubei ele? Eu não roubei, mano. Eu revistei o cara, velho, querendo comprar roupa. Exatamente, pô. Aí, oxi. Eu não roubei não, mano. Boa, boa. Bora, vambora, mano. O cara tinha uma graninha, pelo menos. Tá safe, não foi à toa. Pegou quando? Pegou quando? Ah, eu peguei milhões, velho. Foi uns 400 reais. Que legal, mano. Oxi, dá pra comprar. Dá nem pra comprar mistura, velho. Dá pra comprar comida, pô. Tem polícia não, né? Tem polícia em volta aí, não, né? Caminhão de minerador ali, você viu, mano? Aqui, atrás de nós? Tava parado na avenida ali, mano. Sobe, sobe. Ai, ai. Calma, isso aí é estranho, isso aí é estranho. Esse cara aí pode ser aquele lá que foi roubado, hein? É, então, mano. Isso aí, então ele pode ver nós, não. Será que é morador? Mano, se o cara é morador e a gente roubou, é foda, hein, mano? Não, na verdade, a gente não levou nada dele, né? A gente não roubou nada, a gente só fez uma pergunta. Tá aí, mano, ó. A gente foi em todo lugar. Nenhum lugar a gente conseguiu roubar, mano. Porque não tinha ninguém. Não precisou nem de levar arma, tá vendo? Mas olha o que eu roubei aqui do cara, ó. 20 cartas, olha aí, mano. Vai saber o que tem dentro dessa carta, vai que tem cheque. É, pode ser. Peguei 17 encomendas, vai que tem um Polystation ou Playstation 5. Né, então. Você não sabe. Peguei 4 pão, vai aquele guarda-guanaco dentro do pão. E peguei 400 reais, mano. Ah, então. Eu acho que, tá ligado? Foi um roubo bom. Pra quem não tem nada. E continuou sem nada. A gente gastou de combustível aí pra mais, né, mano? Eu acho que você gastou uns 4 mil só pra consertar essa moto. É, é isso, mano. Eu acho que a gente deveria dar a última chance de ir lá na rua agora e pegar e recuperar os 4 mil, velho. Uma viagem só. Ir lá e voltar. Vambora. Só pra recuperar os 4 mil, mano. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora. Sem pausa, sem pausa, mano. Pô, mano. A favela desse tamanho aqui não é tudo de pé de chinelo, mano. Exatamente, pô. Não, tem que roubar pra mim uns 4 mil, mano. Vambora. Eu botei ali um minério, um ouro e uma prata, velho. A gente não usa isso? Vambora. Ai, meu Deus, mano. Vai lá. Um local só, mano. Um local. Um local que tem a gente, mano. Pô, que tem a gente pra não ir na mão grande, mano. Exato, mano. Sem arma. Que essa foi um flash, tá vendo? De boa. Vambora, guys. Último, último, mano. A gente vai ter que achar, mano. Se não achar, a gente acha mais. Vambora. Vamos ver o que esse cara vai levar esses caras, mano. Ó, vai levar ali pro outro lado, ó. Nossa, quase tomou. Vamos embora. Eu acho que pode ser polícia, hein? Que aqui tem base, hein, mano. Cuidado, cuidado. Deixa quieto, deixa quieto, mano. Deixa quieto? Vamos passar aqui por cima aqui, só pra ver. É, mano. Aqui pode ser polícia, mano. Vamos passar por cima aqui, calma aí. Porque se for polícia, deixa quieto mesmo, tio. Deixou lá na toa, esse cara lá. Deixou lá na toa, é na toa. Era policial. Vambora, vambora. Na rota, na rota. Vem, vem, vem. Na pora, sei lá. Qualquer um, mano. Meu Deus do céu, velho. Vamos aqui, vamos fazer um golfezinho, né, pô. Vamos conhecer como é que é o clube de golfe, pô. Vamos conhecer o clube de golfe aqui, mano. Vamos ver, né, mano. Sabia que eles iam voltar. Amém, senhor. Você tem que ver, galera? Sim, sim. O que é que sabe? Saber se aqui é o clube de golfe, senhor. Clube de golfe. Exato. Tem que praticar uns golfezinhos aí. E como tá retirando a máscara aí, por favor, todos vocês? Essa máscara aqui é pra proteger o senhor. Proteger o quê? Ah, é do vento sujo, né, que vem na cara quando tá na moto. Capacete, né? Então, é aí que tá. Tá ficando noite, senhor. Tem que comprar o capacete, isso é verdade, senhor. Então, aí tem como tá tirando a máscara aí, por gentileza. Sim, sim, sim. Mas eu tenho que pegar outra aqui, senhor. Calma aí. Sim, eu tiro a máscara aí, senhor. Filha da mãe do caralho, velho. Aí eu peguei aqui o capacete tá dentro daqui e bate toda coisa aqui, velho. Cuidado que na próxima pode tirar uma multa, sabe? Tranquil, senhor. Desculpa aí. Sim, senhor, sim, senhor. Valeu, valeu, seu trouxa do caralho. Olha lá, ó, coxo. Coxinha, cara, é foda, velho. Poxa, desgraçado. Vamos chegar num canto ali e vou voltar de novo, filho. Cara, que mentira que esses caras não desceram pra abordar nós, mano. É, eles tá em dois, nós tá em quatro, né, mano. Exatamente. Mas certeza que eles iam jogar no rádio, tá? Característico. É, acho que é melhor a gente ir, né? Esquecer essa. Acho que a gente ficou no prejuízo nessa, né? Não, não. Eles aí de novo, aí, ó. Agora a gente tá fodido. Ah, é, é, agora é três, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. É três, vamos ver, vamos ver. Agora é três, vou ter o que fazer, né? Você saiu, você saiu. Os caras tá falando aqui que a droga tá dando 90 de lucro, mano. Cada droga tá dando 90, tá ligado? Cala a boca nesse rádio, caralho. Opa, tudo certo? Tudo certo, senhor. Tudo certo, senhor. Vocês já falaram com a gente, já, pô. Tá tranquilo. Olha que capacete. Cada droga aí, você já fez uma coisa real aí dos caras aí que tá junto, tá ligado? Entendi, senhor. Você mandou a gente tirar a máscara, já tirou, pô. Já revistaram os senhores aí, já? Não sei, não sei, senhor. Deixa eu dar uma revistada aqui. Tranquilo, tranquilo. Se eu te revistar aqui, eu vou achar algo de legal aqui, senhor? Ah, acho que não, doutor. Tô tranquilo, hein? Deixa eu ver aqui. Tô tranquilão aí. A gente só tá andando de moto mesmo. Possiga. Positivo, positivo. Tá limpo. Sim, sim, senhor. Tá fazendo o que por aqui, senhor? Não, a gente é aqui no cubo de golfe, só que tá fechado aí. Tá andando de moto. Andando um rolezinho de moto aí pela cidade? Exatamente. Só andando aí. Positivo, positivo. É, a moto é minha. Tranquilo. Tranquilo. Pode dar uma olhada no pau da moto minha? Pode olhar, pode olhar. A moto é do rapaz ali. Como questionar mesmo? Pode dar uma afastada aqui pra dar uma olhada. Pode olhar, pode olhar aí, pode olhar. Vem aqui. Ah, vai pra casa do caralho. Toma aí, senhor. Sim, senhor. A moto é minha. Tá com o documento aí? Sim, senhor. Toma aí. Puta que pariu. Sim, sim, senhor. Eu tava com o rádio aqui. Só que eu passei super bom e esqueci. Aí ele grudou. Vou ter que ir no México tirar. Tá em comunicação com o pessoal aí da moto? Não, não. A moto é do rapaz ali. Ah, entendi. Tá new, Steve. Tá new as duas motos. Tá new? Tranquilo, tranquilo. Sim, senhor. Só esperar os seus amigos terem liberado aí. Pode te dar sim. Tranquilo. Tá liberado aí, viu? Muito obrigado, senhoras. Bom trabalho dos senhores aí. Os trouxas do caralho. Vai lá, seus cabaços. Vai lá. Três trouxas aí. Três carros cheios de trouxas. Bora lá, bora lá, mano. Só que esse clube de golfe tá fechado e vai outro, não. Ah, então. Acho que é o horário, pô. Vambora, vambora. Trouxa do caralho. Eu vou tomar minha cachaça, grana. Não sabe ele que tem um deles aí que já passou cal pra nós. Não, mas tranquilo aí, viu? De boa, vambora. Pô, mano, nunca vi uns caras policiais tão burros igual esses aí, velho. Mas não entendi, tá ligado? Mano, eles acham mesmo que se a gente tivesse coberto, a gente ia ter ficado parado ali no mesmo lugar esperando um voo. Ah, aí é burro, é burro. Burra sim, vambora. Vambora, cadê? A gente tem que voltar. Vamos voltar pra favela lá, mano. Tem que fazer. Volta pra favela. Caralho, guys. Aí, não deu pra roubar, mano. Na moral, velho. Que desgrama, velho. Na próxima a gente já tá melhor, mano. Na próxima. Porque, né, tá ligado? O pessoal tá começando e ninguém tem nada na rua ainda, mano. Então, a gente vai ganhando dinheiro pegando o carro também. Então, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.